Música Nos programas anteriores, mostramos as duas primeiras unidades de conservação federais do litoral do Paraná, a Estação Ecológica e a APA de Guaraqueçaba, ambas geridas pelo Poder Público. Hoje vamos conhecer a terceira delas, a RPPN Salto Morato, que tem uma diferença fundamental. Ela foi implantada e é mantida e dirigida pela iniciativa privada. E que diferença! A RPPN Salto Morato, uma referência em termos de unidades de conservação, é óbvio que é a obra de um gigante do sul, a Fundação Grupo O Boticário. Então, para começar, eu queria que você explicasse o que é a RPPN. RPPN é uma reserva particular do patrimônio natural. É uma unidade de conservação, de proteção integral particular. Qualquer proprietário de áreas que tenha uma relevância para a conservação e tenha vontade de perpetuá-la, ele pode entrar com o processo e transformá-la numa reserva particular e vai garantir a conservação desse ambiente perpetuamente. Mas qual é a regra principal que faz com que o Ministério do Ambiente, o governo federal aceite que ela se torne uma RPPN? Ela, principalmente, tem que ter aspectos relevantes de conservação de espécies ou de ecossistemas, sejam eles ameaçados ou endêmicos, que mereçam efetivamente uma proteção mais consistente ilegal. Salto Morato, ela está inserida num contexto maior, no Mosaico Lagamar. Dentro do Mosaico Lagamar, nós temos a APA de Guaraqueçaba. A APA de Guaraqueçaba contempla alguns dos municípios. O principal deles é Guaraqueçaba. E nós estamos na parte territorial do município de Guaraqueçaba. Qual é a área total dessa RPPN? A Morato, hoje, a Reserva Natural Salto Morato, tem 2.253 hectares. Hoje é nosso primeiro dia nessa RPPN, que nada mais é do que uma unidade de conservação mantida pela iniciativa privada. Nesse caso, o Grupo Boticário. RPPN significa Reserva Particular do Patrimônio da Natureza. E, atravessando essa ponte Pencil, a gente, então, tem acesso à Mata Atlântica e às diversas trilhas que tem aqui na reserva. Você vem junto comigo. No primeiro dia, fizemos a trilha para o Salto Morato, acompanhados pelo guia Oséias Gonçalves. Logo no começo, um cabo preso à copa de uma árvore chamou nossa atenção. Essa corda, na verdade, isso aqui é um local, é um ponto de monitoramento da população de morcegos aqui da reserva, né? Onde o pesquisador, onde a corda funciona como uma guia, ele fixa as extremidades da rede, estende ao longo da trilha e, durante a noite, ele captura os espécimes que caem na rede. E, a partir das fezes, nós já podemos observar que ele se alimenta principalmente do fruto de uma espécie aqui da reserva, chama-se piper, né? Além da piper, também nós observamos que ele se alimenta do fruto da imbaúba, que é uma espécie bem comum. São duas espécies extremamente comuns aqui na reserva. O que acontece? Ele come o fruto e, logo na sequência, ele acaba disseminando as sementes pela floresta. Então, está aí a importância desse animal para a manutenção da estrutura da floresta. Ao contrário das unidades de conservação geridas pelo poder público, no caso o ICMBio, nem todas abertas ao público, as RPPN, como a de Salto Morato, recebem turistas constantemente. Afinal, se uma área é preservada por seu valor, ela deve necessariamente ser conhecida por seus donos, a população brasileira, e pelo simples fato de que não se preserva o que não se conhece. Como é que você soube da RPPN? Através da internet, e o meu pai e minha irmã, que estão me acompanhando nessa visita, já estiveram aqui também, haviam comentado que era uma reserva que valia a pena visitar. Ah, um lugar muito bonito, gostoso de se passar o dia, tá? Estou aproveitando a oportunidade que meus filhos, que são de Santa Catarina, estão me visitando para visitar aí. Interessante a questão de poder interagir com o local, poder tomar um banho, apesar de ser uma reserva, isso é bem interessante. local bem interessante para se visitar. Hoje a gente veio passar o dia, a gente saiu cedo de Curitiba, vai retornar à noite, mas a vontade é retornar a esse local e passar dois a três dias aí. Pelas informações que eu tenho, tem um camping que é bem organizado, com banheiros, com estrutura para se fazer um churrasco, com quiosques, preservação é tudo, né? A maior parte do Brasil está destruída pela mão do homem, e aqui é um lugar que já foi destruído e está sendo recuperado, isso é muito interessante. O nosso objetivo de vegetação, ele justamente tem o buscado, no seu maior objetivo, passar a questão de sensibilização para a causa de conservação. Então, quando a pessoa chega aqui, ela já recebe uma primeira instrução logo na entrada, ela é direcionada ao centro de visitantes, onde ela tem uma gama de informações através de diversas ferramentas, painéis, vídeos e o próprio atendimento personalizado, que eu acho que faz uma certa diferença, sabe? Você ter a proximidade de contato, de você trocar informações e acrescentar um pouco mais. E depois eu entendo que a própria floresta e o próprio salto dão a sua resposta para a sensibilização dessas pessoas, que são normalmente pessoas que vêm aqui com interesse já um pouco mais focado em natureza, em conservar a natureza. Você pode vir espontaneamente, nós estamos abertos de terça a domingo, das 8h30 até as 16h, que é o último horário de entrada, e todas as pessoas são bem-vindas. Bom, depois de uma caminhada leve que qualquer um pode fazer, a gente está chegando perto do lugar que deu nome à RPPN de Salto Morato. Saca só o barulho, você vai entender. Vamos lá, com você. Ele está pensando. Bom, acho que já deu para entender o motivo do barulho, né? Esse aí é também o Salto Morato, que deu nome à RPPN e que, nesse caso, é mantida pelo Boticário, uma empresa do Paraná que tem forte ligação com a questão do meio ambiente. Então, ela comprou isso, que era uma fazenda antigamente, bastante degradada. Ela replantou, continua replantando e transformou numa reserva particular de patrimônio da natureza. Ela funciona quase como uma unidade de conservação. A diferença é que ela é particular. É um bom exemplo para outras empresas do Brasil afora que queiram ajudar na manutenção do maior ativo brasileiro, que é a nossa biodiversidade. Eu aproveito para chamar a atenção de você para a importância dos oceanos. Nós só estamos aqui cercados por essa exuberante mata atlântica em razão da proximidade dos oceanos com ela. É a umidade dos oceanos que permitiram nascer a mata atlântica, que é uma das florestas com maior biodiversidade no mundo. Outra das funções importantíssimas dos oceanos é que eles causam... Mais de 90% de toda a água do planeta está nos oceanos. E eles são a razão das chuvas, que abastecem os rios e que formam cachoeiras. Porque sem os oceanos, sem água, não há vida. Bem, o objetivo principal é de conservação, de somar esforços públicos para a conservação da biodiversidade dentro de um bioma bastante ameaçado, que é a floresta atlântica, transformada em uma RPPN. Daí a gente assume compromissos de uma unidade de conservação, que é a proteção da própria área, a geração do conhecimento, que você consegue através de pesquisas científicas, e por fim propiciar que toda essa proteção, esse conhecimento venha público. Então, nós temos um objetivo bastante grande aqui também de uso público, utilizando ferramentas que é a própria beleza natural, o conhecimento já gerado, repassar para o público um pouco do conhecimento, da importância de se conservar natureza. Bom, uma das coisas que a gente usa, um dos vários equipamentos que a gente usa, é essa camerinha aqui, que acho que a maioria de vocês deve conhecer, a GoPro, né? Essa pequena que faz milagres. Aproveito para fazer aqui um making of da nossa série de reportagens. Vocês estão vendo aí o João, o cinegrafista João, e do lado dele o Oséas, que está nos acompanhando aqui na RPPN. Mas o que eu queria mesmo mostrar era a qualidade da água que sai aqui do Salto Moráfio. Vamos dar uma olhada? Vamos ver aqui se eu consigo botar mais no fundo. Uma beleza de água transparente e que eu achei bacana mostrar para você. É isso aí. No dia seguinte, exploramos outro caminho da RPPN, a trilha da Figueira. Todas as trilhas estão preparadas para receber turistas. Elas contam com painéis explicativos, sinalização, banheiros, pontes e todas as facilidades esperadas pelos visitantes. A gente pensa, às vezes, que por estar numa mata tão fechada, os elementos aí da natureza, às vezes, não conseguem entrar dentro do matão. Mas, lendo engano, isso aqui, por exemplo, é uma árvore mais antiga que provavelmente foi arrancada pelos ventos. Aqui, entram ventos muito fortes, vento e enxurrada, fazendo assim a reciclagem natural. As mais velhas caem e dão lugar a outras mais novas. No momento em que a reserva foi constituída, essas áreas, elas estavam sendo ocupadas por pastagens. Era a bubalenocultura. Então, hoje ela está em franco processo de recuperação. É uma vegetação com em torno de 20 anos. O processo de recuperação dessa floresta, a gente avalia que ela está em andamento e ainda tem muito tempo. Então, nós adquirimos áreas bem conservadas e áreas degradadas e a gente hoje tem recuperado. Então, a gente está num processo de 20 anos e ainda não é um tempo muito grande para se recuperar uma floresta. Na verdade, esse é o início dela. Essa área que você está vendo faz parte do Patrimônio Natural da Humanidade, um título dado pela Unesco por fazer parte do maior remanescente de Mata Atlântica do Brasil. É essa área que começa no sul de São Paulo e vem até o Paraná, o norte do Paraná. Bom, a trilha de hoje aqui na RPPN de Salto Morato nos trouxe até o Rio do Engenho. Esse riozinho maravilhoso, com esse barulhinho tão peculiar que eu adoro. Água cristalina e melhor que tudo, a trilha termina nessa figueira que parece uma catedral. Gigantesca, enorme, que é assim quase uma obra de arte. Com essa raiz que sai de um lado, atravessa o rio e se apoia do outro lado. Olha só que lugar especial. Cada pequena parte da floresta é em si um ecossistema. O mar sem fim volta já já. Bom, aqui ao meu lado o Lino e o Valdir. Eles são funcionários da reserva. Depois de três dias da gente conhecer aqui, andar um pouco nas trilhas que são demarcadas para turistas, são um pouco menores e tudo, hoje nós vamos entrar no matão mesmo. Por isso que a gente vem acompanhado. Essa aqui é o início da trilha do bracinho. São duas horas para ir, outras duas para voltar. E como o lugar não é demarcado, nós estamos aí, vamos ter a ajuda e a companhia dos dois funcionários da reserva. Prepara as pernas e vamos nessa. Faz nem cinco minutos que a gente entrou e olho de mateiro é diferente do olho nosso. de gente de cidade. O Valdir chamou a nossa atenção aqui. O que é isso, Valdir? Essa é uma pegada de puma. Ela passou acho que essa noite mesmo. Você consegue identificar o tempo que a pegada está aí? Sim, pelo jeito da raça dela, dá para saber se faz um dia ou mais dia que ela passou. Bom, só espero que ela não esteja no nosso caminho, tem ido para lá. Nós vamos para cá. Bom, só espero que ela esteja no nosso caminho. Então, Valdir, o que é essa caixinha aí com o cadeado aí preso na água? Bom, isso aqui é uma câmera trap que a gente usa para fotografar os bichos que passam aqui. Geralmente, passam aqui e a gente consegue pegar ele. E ela fica aí, de quanto em quanto tempo vocês têm que vir aí para trocar o filme? Como é que ela funciona? A gente, uma vez por mês, a gente vem e troca o chip dela e muda as pilhas também, que geralmente a pilha não dura muito. E é assim então que vocês ficam sabendo quais os bichos que frequentam essa trilha? Sim, com certeza. O que que já foi fotografado aí, você lembra? Nessa aqui foi fotografado o puma, o cachorro do mato, o paca. Vários bichos foram fotografados aqui. A nossa riqueza biodiversa é bastante grande. Hoje são 325 espécies de aves, mais de 80 espécies de mamíferos, em torno de 40 espécies de anfíbios, peixes, também em número de 40. São mais de 624 espécies de plantas. Quer dizer, é uma riqueza, é abundância mesmo de vida que a reserva cria condições para que se permaneça, a inter-relação entre espécies ocorra. Esse é o objetivo, realmente. A gente está subindo, 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 subindo. E tem ainda muito para subir. Depois nós vamos descer e aí depois tem que subir tudo outra vez. E três palmas de língua para fora. Felizmente a gente achou motivo para dar uma paradinha aqui e recuperar o fôlego. Eu quase mato no peito essa bichinha. Aí um dos nossos companheiros nos avisou. Presta atenção. A gente entrou na trilha do Bracinho às oito e meia e agora são dez e meia. Duas horas, sendo que a última hora e meia foi subida praticamente ininterrupta. Eu e o João Cinegrafista estamos nas últimas. Por isso que eu nem levanto. Mas finalmente a gente chegou no topo. Estou dando só uma descansadinha aqui para recuperar o fôlego. E agora a gente desce até chegar lá no rio. Se eu conseguir chegar, vou mostrar para vocês. Até já. No topo do morro, a mata fica mais fechada. Os troncos das árvores mais grossos e a luz solar tem mais dificuldade de penetrar o docel. O Eros, por finalizar, você já foi gestor de unidade de conservação pública e agora é de uma privada, né? Qual a diferença de gerir uma unidade pública para uma unidade privada? Eu diria que os objetivos são os mesmos. A diferença principal é que eu vejo tomadas de decisões mais ágeis na privada do que na pública. E um diferencial bastante grande é o aporte de recursos para o desenvolvimento de todas as ações que objetivam implementar o plano de manejo. Eu acho que, por exemplo, algumas privadas hoje já têm planos de manejo. Muitas das públicas ainda carecem dessa ferramenta fundamental para a gente conservar a biodiversidade dentro de uma unidade de conservação. Bom, o cansaço é brabo, mas pelo menos a gente chegou quase no final da trilha e deu para tomar um pouquinho de água. Agora, a parte final não tem jeito. É por dentro da água mesmo. O que mais nos impressionou foram as cores e formas das plantas da Mata Atlântica. Foi maravilhoso conhecer uma UC mantida pela iniciativa privada. Não há conflitos. A equipe de manutenção tem o tamanho ideal para manter a integridade da área. Não existe burocracia ou contingenciamento de verbas tão comuns e nefastas nas UCs geridas pelo poder público. Além disso, e mais importante, a área protegida recebe turistas, acolhe, apoia e financia pesquisas, função primordial de qualquer região protegida por seu valor ambiental. O Mar Sem Fim espera que esta iniciativa do Boticário gere muitas e muitas cópias. Afinal, exemplos são feitos para serem seguidos. Bom, a gente espera que você tenha gostado da trilha do bracinho, com essa fantástica profusão de cores, formas, texturas diferentes que só a Mata Atlântica tem. A gente adorou. E ainda na chegada, ter um prêmio como esse vale a pena. E mais uma vez, a gente é obrigado a encerrar o programa aqui. Na semana que vem tem mais, nós vamos estar no Parque Nacional do Superagui, a última unidade de conservação federal aqui do estado do Paraná. Espero você. Até lá. Tchau. Tchau.